Mas o Porte está sozinho, tem a opção da inversão de jogo, é boa! Marlon, ele consegue o domínio. Robert na marcação, acha o Piazzon pela direita. Tem espaço, tem o mano a mano e tem o Marlon passando. Ele faz a passagem do Marlon, frente as o passe foi fraco, Lucas Piazzon! É gol do Botafogo! E se faltou força em duas, se faltou força no passe, na terceira oportunidade ele foi fatal!